Eita menino Neymar, é o assunto, né? Parece que chegou ao fim o namoro entre Neymar e a Bruna Biancardi. Pois é, aquela menina que parece com a Bruna Marquezine, mas que não é, né? É uma outra Bruna que ele namorava. Olha, o rompimento teria acontecido por causa de uma suposta traição durante uma festa junina promovida pelo crack no finalzinho de junho. Lembra que a gente mostrou essa festa que eles combinaram o look, né? Ai, como eles estão apaixonados. Neymar tá muito apaixonado, né? É muito amor, né? Aí parece que rolou uma traição. Essa traição teria sido descoberta pela própria Bruna alguns dias depois desse evento. E aí iniciou uma crise entre os dois. Vocês acreditam? Tem sites de fofoca dizendo que Bruna disse Tô com sono, Neymar. Eu vou dormir, meu amor. Neymar, não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu já ajeitei lá, ajeitei a cama, já ajeitei o colchão, já ajeitei tudo. Durma, já liguei o ar-condicionado. Fique à vontade, meu amor. Vai dormir, vai. Eu vou botar você lá. Durma, botou, vai dormir. Aí voltou pra festa e ficou com a pessoa. Vem ar. Tchau, tchau.